Oi Pubazada, tudo bom com vocês? Hoje eu não tô muito bom, porque agora chegou a época do calor, o que vem junto com o calor? Praia, piscina, um bronzeado Na sua casa, porque aqui em casa só vem mosquito Viu, deixa eu pedir um negócio pra vocês, porque se você não se inscreve no meu canal Clique aqui no botãozinho vermelho e se inscreve nele Jenga, aqui em casa é demais, é chegar o calor, é essa mosquiteira E não tem hora certa pra mosquito não, gente Porque se acorda cedo, toma um banho, vai no trabalhar Sabe aquela mosquiteirinha, sabe aqueles mosquitos pequenininhos que fica tudo no cu do cachorro? Ele fica tudo na cara, gente, você tá falando, você tá abanando, eles não tão nem aí Aqui em casa eu não tenho gosto de almoçar em paz Os mosquitos tão tão severgonhos que se abandem eles assim Eles pulam o braço da gente e voltam no mesmo lugar, parece que tá pulando corda Agora, se você quer ver juntar mosquito, aquela varejeira verde É a hora que a minha mãe inventa de fritar carne de porco aqui em casa É pôr a carne na gordura Vem aquela varejeira, gente, que eu não sei da onde Que você vai espantar eles, olha, gente, com cara feia ainda Se você não cuidar, os mosquitos levam o bife embora Outro dia nós estávamos numa festa, a tia do meu amigo bem bebendo uma cerveja Assim como quem não queria nada Quando ela olha dentro do copo, uma varejeira bem esticada Deitada em cima da cerveja dela tomando um sol Os mosquitos aqui de casa parecem que vieram da Crocolândia Porque você compra um SBP, você compra um Baigon Você pode comprar o veneno que for Você passa da casa assim, ó Eles não tão nem aí, parece que um mosquito até chama o outro Aí, mano, vamos usar uma droga Tão passando um veneno lá na casa, vamos lá cheirar a droga Vamos, vamos Os mosquitos aqui de casa já tá tudo nóia Quando chega ela, dormiu o inferno, você olha assim no quarto e não tem nada Você apagou a luz e começou Gente, eu não sou ruim do coração Pensa assim, se o mosquito tá com fome, chupa um pouquinho de sangue Mas chupe lá no carcanhar, não precisa vir na orelha da gente zumbi Parece que o gosto do mosquito é vir na orelha Aqui em casa tem hora que tem tanto pernilongo Tanto pernilongo que eu acho que eles não querem te passar Eu acho que eles querem me carregar e levar pra algum lugar Daí você se abana, não adianta, ele pula por cima da sua mão Você se cobre, você não aguenta de calor Você descobre, vem aquela mosquiteira Daí você não aguenta, você vai lá, bate a mão, acende a luz Aí você não vê ninguém Você passa o veneno, parece que os mosquitos tão dando risada à sua cara Passar, eu já tô viciado em veneno mesmo? É que vocês não conseguem ver, eu nem vou mostrar que é feio Mas a parede aqui de casa é tudo cheio de risco de sangue de mosquito Que a gente bate assim, ó Existe um pernilongo voando aqui no meu quarto Por Deus do céu, é que você olheu o tamanho do pernilongo assim, ó Parecia um drone voando Falei, gente, o pernilongo desse tamanho depois que pica a gente Tem que oferecer um pouco de mortadela e um copo de suco Porque não é uma picada de pernilongo, é um exame de sangue E aqui em casa parece que a mosquitada, eles alternam o turno de trabalho Você acorda a sexta, sai na rua, aquele mosquito porvinho pequenininho Tudo na cara da gente Durante a tarde, aqueles mosquitos comuns, que não serve pra nada Você olha pra eles, tão fazendo assim, ó Parece que tão tramando alguma coisa Você vai tomar banho, no box do banheiro tá aqueles mosquitos mansinhos, sabe? Você pode mexer neles assim, que eles não tão nem aí Eles não prestam nem pra voar Eles tão no banheiro simplesmente pra dizer assim Tô aqui no seu banheiro E a noite vem os desgraçados do pernilongo Mas é isso, fubazada Aqui em casa tá cheio de mosquitos Na casa de vocês tá cheio de mosquitos também? O que vocês fazem pra espantar o mosquito? Escreve aqui nos comentários Pegue meu vídeo, fubá E compartilhe com seu amiguinho Se você não tá inscrito no canal, ainda se inscreve aqui Tchau, até o próximo vídeo É uma lazarenteza, você põe É uma lazarenteza, porque você põe Você acorda cedo Você acorda cedo, você toma banho Você acorda... Falei, gente, um mosquito desse tamanho de põe que pique Pois eu peguei Pois eu peguei Pois eu peguei Olhei pros lados, um mosquito chorando a risada na minha cara